Nós estamos aqui com a Andressa e ela, junto com o colega dela, toma conta da Oficina dos Doces. Como funciona, Andressa, o resgate dessa tradição? Mas ainda tem muitas pessoas que mantêm essa tradição nas suas casas, né? E é muito válido isso, porque quem não faz fica conhecendo. Muito obrigada, Andressa, que está mostrando o kit. É o kit que veio. Parabéns pelo teu trabalho. Feliz Natal.